Se eu contar pra todo mundo Se você me der desprezo Recebo com paciência A balança do remorso Vai pesar sua consciência Que sou louco por você É verdade, nua e crua O teu nome eu reclamo Em voz alta pela rua O teu amor tem veneno Isto já foi constatado É o pedido que eu faço Na corrente dos teus braços Quero morrer envenenado Confessei com o vigário Rebelei o meu pecado Me benzeu com água santa Vai com Deus, está perdoado E pediu para os fiéis Acompanhar o meu enterro Vai morrer agora mesmo Envenenado não tem erro Se eu morrer naqueles braços Morro alegre e satisfeito Melhor que viver assim Dominado e com despeito Se eu morrer ausente dela Minha alma apaga o léu Se eu perder esta pessoa Perco as portas do céu O teu amor tem veneno Isto já foi constatado É o pedido que eu faço Na corrente dos teus braços Quero morrer envenenado